The Big Bang Theory foi uma série norte-americana de comédia que estreou em 2007 e foi finalizada em 2019, com um total de 279 episódios distribuídos em 12 temporadas. A série conta com cinco personagens que vivem em Pasadena, entre eles estão Sheldon Cooper e Leonard Hofstede, que dividem apartamento e trabalham no Instituto Caltech. Penny, uma garçonete aspirante e atriz, se torna nova vizinha, passa a fazer parte do grupo e muda a vida dos amigos nerds, que ainda contam com os hilários Raj e Howard. O show foi criado por Chuck Lurie e Bill Pratt e foi produzido pela Warner Bros. Television e marcou a época como um das melhores sitcoms da história. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Faces Famosas. Peço e conto muito com seu apoio. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Vamos ao antes e o depois. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de pedir a sua atenção. Se você gosta do canal e curte os vídeos e de alguma forma gostaria de contribuir para a melhoria do canal, deixaria aqui na tela a minha chave Pix e também na descrição do vídeo. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e não importa o valor. Tudo será usado em prol da melhoria do canal. Desde já, muito obrigado. O ator Johnny Galeck deu vida ao carismático personagem Leonard Hofstadter. Atualmente, Johnny está com 48 anos de idade e segue tocando a sua carreira de ator. O grande ator Jim Parsons deu vida ao gênio e, ao mesmo tempo ingênuo, Sheldon Cooper. Hoje em dia, Jim se tornou um dos maiores atores de Hollywood. Atualmente, ele está com 50 anos de idade. A belíssima atriz Kelly Cuoco deu vida à amorosa e esperta Penny. Com apenas 37 anos de idade, Kelly vem trilhando um caminho de muito sucesso com a sua carreira de atriz. O grande comediante e ator Simon Helberg deu vida ao hilário Howard Wolowitz. Nos dias atuais, Simon é muito atuante tanto no cinema quanto no teatro. Atualmente, ele está com 42 anos de idade. O ator Kunal Nayar deu vida ao infantil e engraçadíssimo Rajesh Kutrapali. Atualmente, com 42 anos de idade, Kunal segue tocando a sua carreira de sucesso. Atualmente, Melissa está com 43 anos de idade e segue tocando a sua carreira de atriz. Atualmente, a grande atriz e comediante Maim Bialik deu vida à engraçadíssima Amy Farrah Fallow. Atualmente, com 47 anos de idade, Maim está no ar com a ótima série de comédia Calme Cat. A atriz Sarah Gilbert deu vida à esperta Leslie Winkle. Atualmente, com 48 anos de idade, Sarah está no ar no remake da série Ozzy Egg. O ator e comediante Kevin Sussman deu vida ao Hilário Stewart. Kevin deu uma pausa na sua carreira como ator, mas prometeu voltar em breve. Atualmente, ele está com 53 anos de idade. O ator e comediante John Ross Bowie deu vida ao Hilário Kripke. John, que atualmente está com 52 anos de idade, continua tocando a sua carreira de ator e também faz stand-up comedy. O consagrado ator Will Whitton interpretou a si mesmo na série The Big Bang Theory. Atualmente, com 50 anos de idade, o Will segue tocando a sua carreira de ator e também de dublador. Esse foi o antes e o depois da fantástica e marcante série de comédia The Big Bang Theory. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Peço e conto muito com seu apoio. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Nos vemos em breve. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.